E aí, Stephanie Toso, conta pra gente os detalhes da Climatempo pra hoje à tarde. Todo mundo quer saber, tinha previsão de chuva pra mais tarde, pra quem vai fazer aqueles churras na laje, vai reunir a galera pra acompanhar o jogo. Vem chuva, porque ontem foi um baita de um temporal, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Pro Megale, bom dia pra todos. Bom, ainda tem previsão de chuva aqui pro estado de São Paulo. Agora cedo, o tempo tá bem aberto, então ainda tem sol por aqui. Depois, já vai formando aquele aumento de nuvens, agora tá chovendo na região de Franca, já, em Ribeirão Preto, e depois vai descendo aqui pra Grande São Paulo. O pior da chuva é antes do jogo ainda, e durante o jogo ainda tem uma chuva um pouquinho mais grossa aqui pra capital. Hoje ficam em alerta o litoral, região da Serra da Manchequeira, Vale do Paraíba, e as cidades mais ao norte do estado. Pra capital, é uma chuva um pouquinho mais isolada, não vai ser aquele temporal como foi ontem. Então, mesma condição pro interior. Ainda tem sol agora cedo, até mesmo em Itapetininga, Bauru, Presidente Prudente, e essa chuva vem mais pro meio da tarde. Aí vai persistir até a noite. Amanhã a gente tem essa mesma condição de tempo. Então, o pior da chuva ainda é entre madrugada de sexta, depois o tempo abrindo, não vai ser aquele dia completamente ensolarado. Ainda tem período de nebulosidade por aqui, só que aí à tarde voltam esses temporais mais isolados, essa chuva um pouquinho mais forte por aqui, e aí destaque pra temperatura que não sobe muito. Então, hoje e amanhã, máxima só de 23 graus aqui pra capital paulista. Melhor um pouquinho no fim de semana, mas tanto sábado quanto domingo ainda vão ser de chuva aqui pelo estado de São Paulo. Capital, interior e litoral. Oi, Stephanie. Mas assim, a gente tá vendo o céu totalmente limpo. Abri a janela hoje e falei, uau! Porque ontem a Stephanie acertou na mosca, né? Ela falou sobre chuva muito forte no período da tarde, podendo provocar transtornos na cidade de São Paulo. E a gente teve na região metropolitana, inclusive, uma morte, né? Em Mauá, um homem foi arrastado pela enxurrada, tava dentro do carro dele e, infelizmente, não resistiu. Agora, pra hoje, pra essa quinta-feira, então, certeza que vem chuva por aí, chuva mais tarde. Certeza. Inclusive, não era pro tempo ter abrido tanto agora cedo. Então, por isso que ainda tem essa chuva à tarde. Tem esse aquecimento ainda agora de manhã e aí depois tem aquele choque térmico de novo. Então, o vento ainda tá assoprando de noroeste por aqui. Depois aí tem a virada mesmo, de fato, no tempo.